Saudações, neste vídeo mostrarei um caso de metástases pulmonares. Temos aqui essa tomografia de tórax, janela de pulmão e observa inúmeros nódulos, bem delimitados, redondos, pequenos. O tamanho varia um pouco, mas todos são pequenos. Então isso aqui poderia ser confundido, por exemplo, com uma doença granulomatosa, tipo tuberculose miliar, por exemplo. Mas no caso aqui eram metástases de tumor de tireoide. Frequentemente o tumor de tireoide se apresenta com aspecto miliar, que são essas metástases de tamanhos semelhantes, muito pequenas, difusas no parênquima pulmonar. Ok? Então neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.